Tem que ouvir marotilho, bora botar Tu tá em cima do que chover Tu vai querer entrar Vai, tipo Agora isso Para passar perna, para passar perna Isso Bora botar, bota 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 Não, 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 não! Goal! Boa roda, Renato! Let's go! Goal! 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 Boa roda, Renato! Let's go! Goal! Goal! Boa! Boa! Boa roda, Renato! Campeão Marotinho Canela! Uhu! Boa! 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 Boa!